O que é isso? Não vai ver não, não vai cair 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 E aí, pra quem quiser acompanhar o sons depois, lancei o CD hoje lá no YouTube, pode crer? O nome é Lenzinho, overdose de confiança, saiu o CD completo. Fala. Pode rolar, pode rolar. Olha o trem que já está, sabe? Olha, pode rolar, de confiança. E ela é o tipo de mulher que me atrai, dá que chama azul de amor. Todo dia que eu amo de casa, desde o estresse, por perto eu fico com saudades. Quem diria se o corpo é meu lar, seus beijos vêm na moradia, a hora passa e o dia vem. Faz com você que eu fico bem, mulher. Por quê? O Viva tá sem pra fazer, o que a gente tornou pra te lazer, passe a dormir, eu vou te satisfazer. Cheirosa. Cheirosa. Eu vou nascer do dia, eu vou lá dizer que ela é minha. Mais peladas vem as poesias, chata quando precisa ser, pra eu ter se machucado. E eu achava que não era certo, mas vejo eu só te quero do lado. Cheirosa. 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 Não se acaba em fogo, te querendo sempre no bem Sentindo o seu amor, eu senti o meu saudade Desagresar e ver quem se morreu E a pele, a pele, a pele, a pele, a pele Desceram tudo, desceram tudo, desceram Quero te demorar, que é um dia que está perdido na minha Tudo bem, amor? Obrigado!